Num horário especial às 11 horas da manhã, o primeiro tempo do Grenal foi mesmo sonolento. No início, Aluísio quase marca, mas a bola bate em Casimiro. 28. Bonamigo tabela com Cristóvão e chuta forte para uma grande defesa de Tafarel. Mais tarde, novamente, Bonamigo. Pega um rebote e Tafarel defende. Aos 43, um lance discutido. Fernando dribla Beto dentro da área e é derrubado. O juiz nada marca. Confira você. No segundo tempo, as duas equipes vieram ainda com mais sono. Situações claras de gol? Quase nenhuma. Fernando, de perna esquerda, bate à direita de Tafarel. Veras cobra escanteio da direita para Luiz Eduardo cabecear em cima de Tafarel. Veras cobra escanteio da direita para Luiz Eduardo cabecear em cima de Tafarel. Tchau.